A Carta de Ibero Vaz de Caminha Bom, a Carta de Ibero Vaz de Caminha, que é um documento epistolar, por isso é um documento-carta, tem a grafia do português do século XVI, embora alguns críticos, ao fazerem o estudo da linguagem de forma mais precisa, percebam um cuidado numa forma de escrever que já está mais próxima de eras modernas do que de eras arcaicas. Também isso é considerado pelo fato de ser o escrivão um homem letrado e que tinha um zelo verdadeiro pela língua. Agora, o vocabulário de Caminha, na Carta, é o vocabulário da época. Então, se nós pensarmos em vocabulário e em estrutura frasal, nós vamos considerar que aproveitamos hoje mais do vocabulário e menos da estrutura morfossintática no português moderno pelo fato de haver ainda uma inversão muito grande na construção do texto, assim como uma corrida, desculpa, uma escrita corrida sem, às vezes, a separação entre palavras, como hoje nós fazemos. Muitas vezes, o artigo definido que hoje nós separamos claramente aparece colado na palavra. Então, para que se tenha intimidade com esse tipo de construção, é preciso que nós vejamos isso repetidas vezes para poder perceber que faz parte do estilo da época, não necessariamente do escritor, mas era também um estilo usado na época, porque nós vamos encontrar isso em outros documentos que depois foram transcritos. Também uma marca interessante é a não separação por hífen dos pronomes átonos. Por exemplo, nós vamos encontrar estruturas como vamos, 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 vamos nós, tudo numa estrutura só, e vamos encontrar todos, todos, todas, como se fosse uma palavra só. Com relação ao vocabulário, nós vamos entender que há uma forma de dizer muito peculiar na carta de Pero Vaz por uma razão que nós podemos considerar simples. É um documento que retrata, que escreve, que descreve a descoberta de um mundo novo. Eles saem para as grandes descobertas. Então, precisavam dar nomes às coisas. E esses nomes, muitas vezes, ainda não existiam no português clássico ou no português ibérico. Vários exemplos. Um deles é o próprio achamento. Pronto. O achamento do Brasil, nós encontramos já na carta de, aqui na carta de Caminha, logo no início, a expressão achamento. Agora, o vocabulário, quer dizer, a explicação para esse significado é que, de fato, a armada dirigida pelo Pedro Álvares Cabral tinha saído para grandes navegações e iria chegar até as Índias. Então, eles passaram por lugares no Oceano Atlântico, até cruzar outros mares. Eles passaram por diversos lugares, uma vez que saíram de Belém, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500. Então, encontrar aquele monte, como é descrito na carta inicialmente, o que eles chamaram de Páscoa, por ser a época de Páscoa, foi verdadeiramente achar uma terra e não descobrir uma terra. Portanto, achamento é um vocábulo muito marcante. E também é muito curioso, está na carta, nós observarmos os nomes que foram atribuídos e dados ao Brasil, antes de Brasil. Nós sabemos aí que o primeiro nome que Cabral deu foi Terra de Veracruz. O que está na carta, que caminha transcreve, é que Terra de Veracruz foi como Cabral se referiu. Depois, o nome foi mudado para Terra de Santa Cruz. Na verdade, quando eles perceberam que se tratava de uma grande extensão de terra, ela deixa de ser ilha de Veracruz, ou da cruz verdadeira, que eles puseram em frente ao monte, quando a portaram, e passa a ser, então, terra por ser de uma grande extensão. O que chama mais atenção dos alunos é, agora eu vou falar de descoberta, eles descobrem o Brasil. Porque não é comum que a carta seja discutida em qualquer classe. Então, depois dessa, ou melhor dizendo, paralelamente a essa descoberta do conteúdo da carta real e escrita por alguém que esteve aqui, não é uma carta de ficção, até hoje, ninguém diz que isso é ficção, que seja só uma obra literária, ele demora, caminha, demora para entrar. Por exemplo, com as metáforas, ele procura descrever o que ele está vendo, é um retrato falado que ele faz do Brasil. Então, depois que descobrem isso, ou como eu disse, paralelamente, os alunos têm que compreender a estrutura frasal, têm que compreender o vocabulário e têm que descobrir a morfologia, porque a forma como as palavras se estruturavam naquela época, muitas passaram por evoluções que são evoluções que eles descobrem. posso dar um exemplo curioso para uma palavra com... É assim, na carta, quando caminha, descobre os homens índios, ele faz uma descrição precisa de como ele se apresentava, sempre chamando atenção para as vergonhas desnudas. Era essa a forma. mas quando ele descobre as mulheres índias, ele fica verdadeiramente encantado com a beleza das mulheres índias no todo. Não é? No todo. Então, ele tem uma parte que eu gostaria até de ler aqui, ele diz assim, ali andavam ali andavam entre eles três ou quatro moças bem e bem gentis com cabelos muito pretos compridos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. O interessante é aí observar a expressão saradinhas que nos leva a extensão lexical, a extensão semática de no século XVI saradinhas que era utilizado com um sentido que nós estamos vendo aqui positivo e hoje praticamente quando se diz que um jovem ou uma jovem é sarada ou saradinha está praticamente no mesmo espaço semântico. Saradinha é uma forma derivada de sarar do verbo sarar que naturalmente vem de san antes de san que é saúde não é? E que chega numa forma aqui pra nós de com o mesmo significado quer dizer estar sarado é estar com saúde é estar são não é? É um português que nós podemos dizer legível que dá muito evidentemente que pra ler o facsímile precisa ser um especialista em linguista em paleografia e ter intimidade com esse tipo de escrita é uma escrita cursiva mas é uma escrita cursiva que é muito manuscrita e portanto muito unida letra e palavra e há muita abreviação o que se chama de abreviaturas próprias desse documento então eles abreviavam sem muito rigor então a forma de abreviar poderia ser com uma letra lá em cima e no documento você tem que ver por exemplo galinha aparece G e o A sobreposto então só pela leitura de iniciados é possível descobrir que aquilo ali ele está falando a palavra que está ali é galinha certo há outras vezes que eles simplesmente utilizam um traço que por exemplo qual eles usam um traço um traço reto o que nós fazemos digamos hoje nós fazemos sempre que possível nós fazemos abreviações porque criar abreviatura é outro setor mas nós fazemos abreviações nos nossos nas nossas escritas porque nós sabemos o que nós estamos querendo dizer e essas abreviações é que vem muitas vezes aparece também no texto da internet na conversa pela internet quando aparece lá você quando aparece uma com um tio e eu muitas vezes me divirto olhando essa escrita dos jovens e não jovens enfim pela internet e-mails e-mails em que a gente vê formas abreviadas arcaicas e que estão ali presentes entendeu então isso vem muito assim também de uma forma por exemplo de como é que eu posso essa palavra pode ser representada sem perder o significado por exemplo qualquer fica muito fácil botar QQL entendeu para qualquer você é muito fácil colocar KVC e não se perde o sentido aí para animar o nosso público leitor que pegue a carta de caminha agora e que tenha dificuldade de compreender algum interlexical ou seja alguma palavra ele vai ao oás ele traz e dentro de cada verbete sempre que possível e necessário a parte etimológica tem muita gente estudando o português na sua extensão histórica porque é impossível conhecer a época atual sem olhar sem conhecer o passado nós temos que estar sempre como eu digo para os meus alunos nós estamos aqui vamos lá de lá nós voltamos para cá assim nós vamos compreender não só a história da língua mas a história econômica a história política a geografia do mundo por que que nós ainda temos pessoas que falam tais línguas e não aquelas quando é que um país decide de ter uma língua como língua oficial e não outra por que que o português é uma língua que está em quatro continentes e por que que nem estando em quatro continentes ainda não há uma 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 partida para se descobrir como levar a língua portuguesa em outros lugares por mares da antinuca navegada estão os livros para ajudar e também a própria língua o uso atual da língua porque não tem nada mais interessante do que nós verificarmos como é a flexibilidade a flexibilidade na linguagem mesmo sem esse conhecimento digamos livresco do passado ele está na nossa mente o tempo inteiro 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 Obrigado.